As doses da vacina de Oxford que serão enviadas ao Brasil já estão no aeroporto de Mumbai. Já há uma preparação então aí para a saída dessas doses, enfim, da Índia rumo ao Brasil. Pois é, Carla, boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil. A previsão para que esses 2 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca, a previsão é que essas doses saiam daqui pouco após as 4 horas da manhã no horário de Mumbai aqui na Índia, que vai ser mais ou menos 7 horas, 7 e meia da noite aí do horário de Brasília. Então neste momento a gente até tem imagens exclusivas, a CNN teve acesso exclusivo ao aeroporto de Mumbai. Para mostrar essas doses a gente vê que elas estão todas embaladas, há ali alguns endereços escritos na caixa, por exemplo, que devem ir para o Rio de Janeiro, que a Fiocruz receberá essas doses ali também. O aeroporto de Guarulhos a gente está apurando exatamente qual vai ser essa rota, uma vez que Mumbai na Índia fica muito distante do Brasil e geralmente há escalas no meio desse caminho. Então nesse momento essas doses estão paradas numa central de armazenamento, elas foram trazidas do Instituto Serum de Tecnologia aqui da Índia, que é a fábrica que produz essas doses, justamente no dia em que houve um incêndio, como a gente já mostrou inclusive aqui na CNN. Então daí elas foram do Instituto Serum até o aeroporto internacional de Mumbai, onde estão agora numa câmara fria, uma câmara de refrigeração, porque elas precisam ficar mantidas numa certa temperatura, armazenadas numa temperatura correta para que a eficácia delas, para que elas sejam garantidas em termos de eficácia.